Olá, meu amigo, minha amiga, como estão os meus irmãos? Seja muito bem-vindo à oração do dia. Hoje é sábado, dia 16 de janeiro, e Deus hoje traz para nós uma palavra que fala sobre escolha. O Senhor vai trazer para nós parâmetros para que possamos escolher, decidir sobre o nosso futuro. As decisões que tomamos hoje, os caminhos que decidimos escolher, aquilo que nós decidimos ser, tem muito a ver com a decisão a respeito do nosso futuro. Nós precisamos decidir o nosso futuro agora, para que possamos fazer escolhas corretas no dia de hoje. Nós vamos ter a ministração da palavra, logo depois uma pequena oração. Eu te peço, você que está vindo aqui pela primeira vez, que você se inscreva aqui no nosso canal. Ao fazer a tua inscrição, marque o sininho para que você possa ser avisado. A cada nova publicação, deixe o teu joinha neste vídeo, porque cada joinha que você deixa é um impulsionador para que o YouTube ofereça esse vídeo para novas pessoas, ofereça esta oração para outras pessoas que nem eu conheço, nem você conhece, mas serão alcançados por esta palavra. E o mais importante de tudo, por isso a gente faz essa introdução, eu quero te pedir para que na parte inferior aqui do vídeo, na parte de comentários, você deixe o teu pedido de oração. Nós vivemos dias muito difíceis, mas nós cremos que a oração do justo, ela é poderosa. A palavra diz que a oração do justo, ela pode muito quanto aos seus efeitos. Então, deixe aqui o teu pedido de oração, eu vou estar orando por você. Eu sou pastor, meu nome é Leonardo Rabelo, não me apresentei antes, mas eu quero dizer para você que, além de mim, outros amigos que também são pastores vão estar orando pela tua vida, pela tua família e pelos teus pedidos. Seja muito bem-vindo à oração do dia. Vamos à palavra de Deus. A base da palavra de hoje está no Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículos de número 1 a 5, e depois nos versículos de número 20 a 24. Eu vou deixar todo o texto aqui na descrição do vídeo. Se você tiver tempo, se você tiver curiosidade, vale a pena ler. Mas só se você puder. Eu vou ler alguns pequenos trechos para que a gente possa ter com base, para a gente começar a conversar um pouco sobre essa palavra tão importante para nós hoje. Diz assim, no versículo de 1.3 de João 17, Esta é a vida eterna. Olha o que Jesus está falando, Jesus está em oração. Jesus está falando com Deus minutos antes de Ele ser entregue aos soldados romanos. Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é um processo de conhecer e conhecer ao Senhor. E Ele continua, Eu glorifiquei-te na terra. Olha só o que Jesus vai dizer aqui agora, hein? Eu completei a obra que me deste para fazer. Ah, queridos, imagina o prazer de Cristo. A alegria de, após 33 anos, poder abrir a boca, olhar para a sua vida e dizer, Aquilo que o Senhor me enviou para eu fazer, eu fiz. A obra está completa. Quem que falou isso também? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta para um dos seus discípulos, o Timóteo, Falar em 2 Timóteos 4, versículos de número 7 e versículos de número 8, O apóstolo Paulo escreve assim, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E Ele continua dizendo assim para Timóteo, Agora me está reservada a coroa da justiça, Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Você entende que o apóstolo Paulo está praticamente dizendo a mesma coisa que Cristo, Só que com outras palavras? Ambos estão dizendo, Eu cumpri com o propósito da minha vida. Cumpri com o meu chamado, com a minha missão. O porquê de eu ter nascido. Eu cumpri, Deus. E agora, eu vou para a eternidade junto com o Pai. Guarda isso daí. O versículo de número 20, aqui de João 17, diz bem assim. Ele continua orando. Eu oro, Pai, não somente por estes. Quando Ele fala, estes são os apóstolos. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Está orando por nós. Jesus está dizendo que Ele já intercedia por mim e por você. Agora vamos ver o que Jesus intercedia por mim e por você há dois mil anos. Vamos ver. Olha o que Ele orava. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim. Olha, para que todos sejam um. Ele vai trazer o exemplo do que é este um. Do que é essa unidade da qual Ele se refere. Olha como Ele fala. Olha só isso, irmãos. Mas Ele continua assim, ó. Deles a glória. Deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu achei tão interessante este versículo último que nós temos aqui, que é o versículo número 22. Deixa-me lê-lo aqui em uma outra tradução que diz bem assim, ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Aí Ele continua assim, ó. Eu neles e tu em mim. Eu neles. Jesus Cristo neles. Está falando de mim e de você, irmão. Eu neles e tu em mim. Está falando de Deus. Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que unidade é essa? Essa unidade é minha unidade com Cristo. É a tua unidade com Cristo. É sermos um com Ele, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando Jesus orava, Jesus orava por João, orava por Pedro, orava por Tiago, orava por todos os discípulos. Mas Ele diz, eu oro também por aqueles que ainda vão conhecer da tua palavra. Quem, por exemplo? Lucas. Evangelista Lucas, que não foi apóstolo, mas que depois conheceu a história de Cristo, se converteu ao cristianismo e foi um grande servo de Deus. Quem é outro que nós acabamos de falar? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que entendeu que era ser um com Cristo. Apóstolo Paulo entendeu tão bem sobre a importância desta unidade, que Ele disse para os seus discípulos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele ainda disse mais. Ele disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só isso, irmãos. Vamos orar rapidamente, vamos tentar ser breves hoje. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu te peço, Jesus, fala profundamente ao nosso espírito, aos nossos corações, à nossa razão. Conduza-nos no teu querer, Pai, para que possamos nesta vida vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém. É muito interessante se nós pudermos fazer um contraponto aqui. Quando Jesus nasceu, estava vivo e reinava em Roma, um imperador que ficou muito conhecido, talvez tenha sido um dos maiores imperadores de Roma. O nome dele foi César Augusto. Ele foi conhecido por ter tirado Roma de uma situação de caos e ter transformado ela em uma cidade lindíssima. Uma cidade de templos de mármore e uma cidade de estátuas. Os relatos históricos dizem que César Augusto esteve como imperador de Roma por 40 anos. Quando o Império Romano aumentou muito o seu poder territorial em todo o mundo. O exército romano cresceu muito. Venceram todos os inimigos. E quando ele está próximo ali ao seu falecimento, existem relatos históricos que dizem que as suas últimas palavras oficialmente ditas, oficialmente, essa parte é importante a gente guardar, oficialmente ditas foram o seguinte, encontrei uma Roma de barro e a deixei de mármore. Isso demonstrando o orgulho dele por aquilo que ele havia construído, com aquilo que ele havia feito daquela cidade. Agora, a esposa de César Augusto, ela diz que as palavras finais dele não foram essas. E isso também entrou para a história. Ela diz que as palavras finais de César Augusto foram as seguintes. Presta atenção, olha. Ele diz assim, Eu desempenhei bem a minha função. É uma pergunta. Eu desempenhei bem a minha função? E ele fecha assim, César Augusto é um contraponto à vida de Cristo e à vida do apóstolo Paulo. Jesus, ele trazia o sentimento do dever cumprido, o apóstolo Paulo também. Mas Paulo estava morrendo, preso em cárcere. Jesus estava prestes a ser entregue aos soldados, chicoteado, envergonhado, ficaria nu, carregaria uma cruz nas costas e depois seria pregado naquele madeiro para que ali, em sofrimentos, morresse. Existe uma diferença muito grande entre a vida de um e a vida de outro. A vida do apóstolo Paulo e a vida de Cristo se assemelham, mas a vida de César Augusto foi muito diferente. César foi enterrado em honra. Certamente um grande cortejo acompanhou todo o processo de velório. Certamente havia um grande cortejo. Certamente ele foi enterrado em honrarias. As pessoas devem ter dito lindas palavras. Talvez alguns tenham relatado os momentos históricos, memoráveis da história de César. Vitórias sobre os inimigos. Cidades conquistadas. Templos construídos. Verdadeiramente, César Augusto deixou uma marca na história. Talvez ele tenha pensado, eu nunca serei esquecido em toda a humanidade. E é verdade. Nós até hoje falamos de César Augusto. Ele só não sabia que o nome dele ganharia mais força por conta de alguém que, humanamente falando, é muito menor do que ele. Era um simples filho de carpinteiro. Filho de uma jovem chamada Maria, Jesus Cristo. Se César Augusto é lembrado hoje muito, é porque nos dias dele foi ordenado para que todas as crianças abaixo de dois anos fossem assassinadas. E Jesus não foi assassinado porque José havia sido advertido pelo anjo em sonho para que ele fugisse para o Egito. E permaneceu no Egito até a morte de César Augusto. César Augusto viveu coisas maravilhosas neste mundo. Conquistou como poucos homens conseguem conquistar. Teve uma vida de honras. Casou, teve filhos. Teve muito poder. Teve muitas riquezas. Foi respeitado aonde entrou. Tinha um sentimento de patriotismo invejável por muitos. Foi um homem respeitável. Mas, respeitável até que ponto, queridos? O que diferenciava tanto Jesus de Paulo? A grande diferença entre eles, entre Jesus e César, né? A grande diferença entre eles talvez estivesse na visão que eles tinham de futuro. César Augusto, ele tinha uma visão deste mundo, das honras deste mundo, das conquistas deste mundo, do que ele iria deixar para este mundo. Do que ele iria deixar neste mundo para as pessoas viverem neste mundo. Jesus não. Jesus tinha os olhos dele voltados para a eternidade. Jesus construiu a vida dele com os olhos nos céus. César Augusto construiu a vida dele com os olhos em Roma. Nós muitas vezes acreditamos que para nós termos um bom futuro, nós temos que construir este futuro hoje, hoje, baseado com aquilo que nós vivemos no passado. O passado, o passado, ele é muito importante. Se você for estudar, por exemplo, história, e você for entender o porquê que se estuda história, você vai ver que nós estudamos a história, é assim que se diz, né? Na ciência, a ciência da história. Nós estudamos a história para compreendermos o presente e para construirmos um futuro melhor. Nós aprendemos culturalmente e até cientificamente que para termos um bom futuro nós devemos trazer os nossos olhos e o nosso passado. Não se esqueça do teu passado. Use o teu passado para construir o futuro. Se nós fizermos isso, nós vamos ter as escolhas do presente baseadas naquilo que nós vivemos no nosso passado. No entanto, quando nós abraçamos o cristianismo e nós abraçamos a palavra de Deus, se você prestar bem atenção, você vai compreender que a direção do Senhor para nós é que os nossos olhos não devem estar voltados para o passado para escolhermos o que fazemos, que caminhos percorremos no presente para vivemos algo melhor no futuro. Não. Segundo a direção cristã, para que venhamos a viver um futuro glorioso, os nossos olhos devem estar no próprio futuro e não no passado. Dentro de uma visão cristã, nós não desprezamos o passado. Mas ele não é mais importante do que uma visão de futuro para você tomar as suas decisões hoje. Será que você está conseguindo entender o que eu estou tentando falar? Quando a gente fala de futuro e nós temos a Deus, nós caminhamos com Deus, nós construímos o futuro com dois parâmetros, ou de acordo com dois objetivos, dois alvos. e o primeiro deles é a eternidade com o Senhor. É o céu. É a nossa salvação. Eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso tomar as minhas decisões hoje para construir o meu futuro olhando para o próprio futuro. Porque se eu quero ir para o céu, se eu quero estar na eternidade com o Senhor, eu preciso olhar para a frente. Eu preciso olhar para lá e tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas hoje pensando o que um homem faria ou o que uma pessoa deve fazer. Qual escolha eu devo tomar pensando que eu sou um homem e que eu quero ir para o céu? Se eu quero ir para o céu, qual foi a proposta de Cristo? O que Jesus orou? Eu deles a glória que tu me destes para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Significa que toda a escolha que eu faço hoje eu preciso ter uma preocupação. Se eu fizer essa escolha, se eu for por este caminho, se eu entrar neste lugar, se eu construir essa aliança com esta pessoa, Cristo vai estar em mim? esta aliança, este lugar, esta escolha, este caminho agradam a Cristo? Me aproximam de Jesus ou me afastam de Jesus? porque o que vai me permitir estar na eternidade com o Senhor é exatamente ter Cristo em mim. É com que a palavra, a oração feita em João 17 se cumpra na minha vida hoje. que eu esteja em unidade com Cristo? Você entende que por isso eu tenho que olhar para frente? A segunda base, o segundo alvo que eu preciso ter hoje para a construção da minha vida sem desprezar o passado é só porque ele não é mais importante do que o futuro. O segundo alvo deve ser as promessas de Deus. quais são as promessas que Deus tem para você? Vamos pegar um exemplo? Deus fala para você eu vou abençoar o teu casamento. Você está casado, você está casado já há algum tempo e o casamento não está bom. Na verdade que o seu casamento tem se transformado em um campo de guerra. E hoje você se depara com o teu cônjuge e você precisa fazer uma escolha. Eu vou amar? ou eu vou mergulhar na disputa? Eu vou perdoar ou eu vou me brigar? Eu vou abençoar ou eu vou amaldiçoar? Eu vou trazer paz para a minha casa ou eu quero de qualquer forma ser o vencedor dessa guerra? Aí se eu tenho com a promessa que Deus vai abençoar o meu lar, qual que tem que ser a minha escolha? se eu tenho com a promessa que Deus vai abençoar o meu casamento, qual que tem que ser a minha escolha? Quais são as promessas que Deus tem para você? Porque se eu olho para o meu passado, no exemplo que nós estamos dando aqui de casamento, eu posso pegar um monte de coisa que eu vivi do meu passado, de relacionamentos que não deram certo, de pessoas que não me trataram do jeito que eu merecia ser tratada. eu posso pegar histórias dos meus pais, eu posso pegar histórias de pessoas importantes que estiveram comigo, você que é mulher talvez tenha ouvido coisas do tipo ah, nenhum homem presta, você pode ter escutado coisas do tipo nunca dependa de um homem, homem é tudo igual, o que você vai fazer com essas palavras? Agora, do outro lado, olhando para frente, Cristo está te trazendo uma promessa, Deus está falando que o teu marido vai ser benção, Cristo está falando que o teu casamento vai ser benção, Cristo está te prometendo um casamento maravilhoso, o teu passado é importante, mas não mais importante do que a tua visão de futuro para que você decida hoje quem você vai ser, que escolhas você vai tomar, que caminhos você vai tomar. Por isso que a palavra diz que o homem natural vive por aquilo que ele vê, mas o homem e a mulher é espiritual, aqueles que são espirituais, aqueles que andam com Deus, não vivem por aquilo que vem, mas vivem por aquilo que creem. Você viu, viveu e teve experiências importantes no teu passado, mas aquilo que Deus tem para você no futuro deve ser a grande base para as tuas decisões e as tuas escolhas neste tempo presente, para você definir e decidir a respeito do teu futuro. Hoje é o dia que você precisa decidir o teu futuro. Se você quer ter um futuro como Júlio César, desculpa, como César Augusto, ou se você quer ter um futuro como Jesus Cristo. César Augusto foi enterrado com uma coroa. o apóstolo Paulo lhe diz agora me está reservada a coroa da justiça. O apóstolo Paulo queria a coroa que ele teve acesso na eternidade, assim como Jesus Cristo. os três morreram acreditando haver cumprido o propósito de vida deles. César Augusto estava limitado a Roma, Jesus e Paulo. Para eles não havia limites, eles estavam enxergando a eternidade. Qual que é a tua escolha hoje? O apóstolo Paulo compreendeu a oração de Jesus. Por isso ele diz não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Por isso que ele disse sei de meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Paulo entendeu muito bem aquilo que eu e você nós precisamos entender. É uma questão de escolha, irmãos. Nós precisamos decidir o nosso futuro. Amém? fecha os teus olhos por um instante. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado por termos acesso à tua verdade. Queremos hoje, Senhor, nos rendermos à tua verdade. E te pedimos, meu Pai, para que essa verdade possa se transformar em vida em nós. Que nós possamos vivê-la, que ela se cumpra nas nossas vidas. Nós possamos ser um com Cristo uma vez que ele é um contigo e que nós possamos ser aperfeiçoados nesta unidade para vivermos a eternidade com o Senhor, para que em nossos últimos dias nós possamos ser como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu te peço por cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham agora, que assistem a esta oração do dia, que nos ouvem. Peço para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abençoe também suas famílias, para que o Senhor nos conduza de glória e glória, e de vitória e vitória todos os dias de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, querido, que bom que você ficou até aqui. É bom a gente saber que a gente pode fazer uma escolha e que Deus nos deu acesso a essa escolha. Eu estava ministrando há pouco no Ao Vivo e eu estava dizendo Jesus Cristo nos dias que ele vivia eram dias terríveis. Os discípulos de João Batista, quando João Batista estava no cárcere, com a sua morte anunciada, João Batista sabia que iria morrer decapitado. Ele estava preocupado, será que eu cumpri com o propósito da minha vida? Ele pede então aos discípulos que visitem Jesus e se certifiquem de que Jesus era o Messias. abordados por Jesus, Jesus diz para eles assim, voltem e contem a João, olha as palavras de Cristo, o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Essas foram a palavra de Jesus para João Batista para que ele pudesse partir em paz. Nós precisamos pegar essas palavras de Cristo e trazê-las para os nossos dias. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Esses são dias de nós nos apegarmos à fé de Cristo. São dias de nós trazermos Cristo para a nossa intimidade, para que mediante toda a enfermidade e todo o mal que nós temos visto, se Deus quiser curar, que ele possa curar. Mas se aqueles que Deus não for curar, se forem levados, que eles possam ser levados para a eternidade. Ele diz aqui, aos pobres nós pregamos o Evangelho, os pobres recebem o Evangelho. São dias que nós precisamos pregar mais a Palavra de Deus e fazer com que as nossas vidas preguem também a Palavra de Deus. São dias que nós precisamos mais do que nunca compartilhar boas novas. Eu te peço hoje, em dias de tanta tormenta, em dias em que as trevas têm sido tão anunciadas, que você compartilhe este vídeo para que as pessoas possam entender que elas têm uma escolha e que elas escolham logo por Jesus. Então compartilhe este vídeo, envie para muitas pessoas uma última questão antes de terminar. Eu estou ouvindo um relato de um homem que perdeu o seu filho em um acidente. O seu filho morreu, esse um homem cristão, um homem temente a Deus, um homem da igreja, um amigo se aproximou dele e disse assim, eu lamento pela morte do seu filho, eu lamento que você o tenha perdido. Ele olhou para este homem e disse, eu não perdi ninguém, porque quando você perde algo, você não sabe onde este algo está, nem com quem este algo está. O meu filho, temente a Deus como eu, servo de Deus como eu sou, eu sei onde ele está, ele está na eternidade, ele está nos céus, e eu sei com quem ele está, ele está agora sendo cuidado, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Jesus Cristo que o salvou. Então, não lamente pela perda, porque eu não perdi nada, meu filho está nos céus com o Senhor Jesus. Que nós possamos levar esta palavra, para que aqueles que tenham que ir, eles possam ir para a eternidade, e estar com nosso Deus, que está nos céus. Deus abençoe, compartilhe-se, então, este vídeo, enviem uma mensagem antes, diga para as pessoas, eu orei, lembrei de você, ore mesmo, peça para Deus te mostrar para quem enviar este vídeo, ou mande para um amigo, diga, amigo, estou te mandando, durante a ministração, eu lembrei de você, ore aí por mim, que eu estou orando aqui por você, amém? Criemos uma corrente, uma corrente de luz, uma corrente da multiplicação, da palavra de Deus, em dias tão desafiadores. Deus te abençoe poderosamente e até amanhã na nossa oração do dia. Não se esqueça de deixar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe.